Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Juaninho BR. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma comparação entre o processador Ryzen 5 2600 e o i5 9400F. Uma comparação real aí, se tem balela, se tem que ficar falando que um processador de 10 anos atrás é melhor que um processador de 1 ano atrás, vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Então, galera, se inscreva nesse canal, deixa o seu like e clica no sininho pra não perder as notificações. Beleza, brother? Estamos chegando aí a marca dos mil inscritos, faltam só pouquíssimos inscritos pra gente conseguir bater a tão sonhada meta aí, que eu já venho trabalhando há meses pra conseguir, pessoal. E muito obrigado ao pai de todos vocês, vocês todos são muito importantes. Participem do grupo do Discord, vocês vão curtir bastante o conteúdo que a gente tem lá. Galera interativa gosta de discutir, falar sobre hardware, maneiro. Então, pessoal, esse vídeo aqui vai ser específico pra mostrar o desempenho do Mac 1400F e do Ryzen 5 2600 no Assassin's Creed Origins. Porque, o que aconteceu? Hoje saiu um vídeo do Grape Tech, do Grape Tech não, né? Do Bruno do Grape Tech na Terabyte. Então, ele fez um vídeo pra soltar na Terabyte. E eu assisti esse vídeo e um ponto que me deixou muito encucado, que foi o ponto onde ele começou a mostrar aqui o gameplay do Assassin's Creed Origins. Ele tá com a 1660Ti, que é equivalente a 1.060, e tá com o i5-9400F, que é equivalente ao i5-8400. Ele só não tem vídeo integrado, né? E não dá pra fazer overclocking dele também, e outras paradas que ele não tem. Por isso que ele sai um pouquinho mais barato. Então, pessoal, ó, como vocês podem ver aqui, quando ele foi rodar Assassin's Creed, ele tava aqui fora da cidade, tava batendo ali 70 frames, 80 frames, de boa, sossegado, né? O processador, ali, ó, ó, esse ponto aqui, ó, vou até colocar a velocidade um pouquinho mais devagar pra mostrar pra vocês. O processador tá estourando a 100% de uso, ele tá conseguindo fazer ali 45, 46%, 46 frames, cara. Então, assim, vocês podem ver que em single channel, que é o caso que tá aqui, single channel, esses FPS que eu tô mostrando agora, ele tá em single channel. E, mano, faz muita diferença você utilizar o dual channel pra Intel também. Vocês vão ver agora, um pouquinho depois, ele mostrando aqui, como que vai fazer uma puta diferença você colocar dois pentes de 8GB ao invés de um só. Então, vocês podem ver ali, que em single channel, que é a mesma coisa que tá aqui no meu PC, nesse exato momento, tá fazendo ali uma média de 45 frames, 46 frames, e vão ocorrer alguns instantes chatos ali, porque o processador, ele tá a 100% de uso. Então, vocês vão poder ver, quando eu fizer o teste aqui, quando eu mostrar o teste aqui com o Ryzen 5 2600, é, vocês vão ver a diferença que vai dar do caramba, porque o processador Ryzen 5 2600 vai ficar trabalhando uma porcentagem bem menor, enquanto o i5-9400F trabalha ali, estourando a 100% de uso, o Ryzen 5 2600 trabalha a 80% de uso, tendo uma folga, entregando mais FPS. Por que que isso acontece? Porque ele tem mais threads, porque em vez de ter 6 barra 6, ele tem 6 barra 12, é o dobro de threads, ele trabalha com muito mais folga. Então, vocês vão poder ver ainda muito melhor, quando chegar o meu outro pente de 8GB, que eu já comprei, tá pra chegar essa semana aí, provavelmente na quinta-feira ou sexta-feira tá chegando aí, que ele espera, né, vamos ver se o Ryzen não atrasa, né, do jeito que espera a visão é. Então, pessoal, se liga no vídeo agora, que eu vou mandar agora pro Ryzen pra gente fazer o teste, galera. Então, se liga aí. Então, galera, a gente tá aqui no mesmo ponto de onde tava o vídeo do teste do Bruno, do Great Technic, com o mesmo preset gráfico, vou até mostrar aqui pra vocês, preset gráfico no alto, tudo no alto. E vocês podem ver que, diferentemente de lá, o vídeo tá rodando a 45 frames, ele tá rodando ali na casa dos 50, 47. Lembrando que o Bruno, ele utiliza uma placa de captura, então ele não tem influência no desempenho. Aqui, eu não tenho placa de captura, eu gravo diretamente com o PC mesmo, com o software da NVIDIA. Então, tem uma influência no desempenho. Portanto, vocês acrescentem ali de 5 a 7 FPS. Quando eu não tô gravando aqui, eu rodo praticamente a 53, 54 frames o tempo todo, estando ali também em single channel, igual ele fez o teste inicial lá, com o 947F. Então, vocês podem perceber como que o Ryzen 52600, ele por ter mais núcleos, por ter mais threads, mais núcleos não, né, mais threads, ele tem uma folga maior pra trabalhar. E consegue ali alcançar taxas de frames maiores. Então, vocês podem ver lá o i5-9400F, ele tava explorando em 100%, fazendo com que aqui o 1660Ti trabalhasse ali a 70% em single channel. Vocês viram a diferença do que o dual channel faz, né, tanto pra Intel. E aqui no caso, vocês vão poder ver, essa semana agora vai tá chegando mais um PC de 8GB de memória, 3.000MHz. O mesmo que eu tenho aqui, então vou fazer um dual channel e começar a fazer testes pra vocês verem a diferença entre single e dual channel. Beleza, galera? Então, não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixar o seu like, clicar no sininho pra não perder as notificações. Beleza, galera? Conta aí o seu apoio. Então, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo, tudo de melhor sempre. Valeu, falou e até o próximo vídeo.